E aí, pessoal? Bem-vindo a mais um Rádio Incorne. Eu sou o Luciano Neste. E eu sou a Judensler. E o que é que temos para assistir? O que foi que eu ouvi? Luciano, hoje a gente vai atender o pedido dos leiteiros. E o que foi que pediram? Aqui a pessoa, não sei o nome dela, né? Ou dele. Mas o nickname aqui no YouTube é DGS2015. E essa pessoa pede o seguinte. Luciano, faz um react do trailer de Love Death Plus Robots, que acabou de sair. Trata-se de mântulas de animada para adultos. Tim Miller e David Fincher. Isso, o Tim Miller, que fez o Deadpool. E o David Fincher. Que já participou aí daquela série House of Cards, que fez. Hum, aquele carinho ali, né? Então, Luciano, eles são os responsáveis. E a Netflix, que está bancando tudo. Uou, que legal, mano. Então, eu não estava sabendo sobre essa série. Vim saber através do nosso amigo aí. Muito obrigado pela dica. E muito obrigado por estar comentando aí. É uma satisfação ver vocês comentando. Você aí, muito obrigado. Valeu. Isso mesmo. Continuem aí pedindo aí o que vocês querem ver aqui no canal. E a gente vai, na medida do possível, trazendo esse conteúdo para vocês. Exatamente. E a gente sempre gosta, que o pessoal comenta, que a gente gosta também de interagir. Com certeza. Que é o momento que a gente tem de conversar com vocês. Outra coisa também. Aqui a gente faz diferente. A gente faz uma react e faz um comentário também. Entendeu? Então, não espere só a gente ficar olhando aqui, nem dois bocó, para o trailer, sem falar nada. A gente não vai fazer isso. A gente vai comentar sim. E falar o que a gente está achando, o que a gente vai achar. Olha, é o nosso diferencial. Com certeza. Se você gosta, já está gostando, dá essa curtida aí. E pronto, ele já falou tudo. Então, vamos assistir? Vamos meter o play. Trilhe. Trilhe não é recomendado para pessoas não mais. Trilhe. Porra. Não, não. É muita coisa. É muita informação, mano. Ah, porra. Negócio pesado aí. Olha, deu bug. Uou. Oh, 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 oh. Ai, eu tenho Minecraft. Eita porra. Caramba. Caramba. É muita coisa que eu me assimilei. Calma. Caramba, é muita coisa que... Para assimilar. Muita coisa para assimilar. Gente. Eu não entendi nada. Eu também não. Assim, o tema diz amor, morte e robôs. Então, acho que vai ter sempre esses assuntos envolvidos nas histórias. Exato. São 16 contos. 18. São 18 contos sobre isso. É tipo a Animatrix. O lendário Animatrix. Outra coisa também. É que só me me senti na cadeira lá do varejo mecânica. Que o cara senta assim e aí bota um... Aí fica um bochão bonitinho. Lavagem cerebral. É, é como esse de... Varejo mecânica, hidra... Enchendo a gente de informação que eu não percebi que vai ser um conteúdo pesado. 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 Mas eu estou pensando aqui. Eu estava explodindo minha cabeça das informações que eu recebi agora. Vai mexer como você falou. Vai mexer com o robô. Amor. E morte. E morte. Ou seja, vai ser tipo uma ficção científica que vai mostrar, vai te contar, fazer contos com esses temas. E eu adoro esse tema de inteligência artificial. Sim. E eu adoro esse tema de amor. É uma coisa que também é difícil de juntar. Porque o robô não ama e nem morre. Por assim dizer. Tipo... Tipo, né? Então, bem interessante mesmo. É. Só assistindo. Essa série vai estrear em março na Netflix. E fiquei... Também. Com vontade de assistir. Não vou mentir. Muita informação para a nossa cara, mas... E a gente sabe que o Tim Miller, né? Que fez o Deadpool, ele é bem sangrento, né? Então vai ser uma série realmente para adultos que vai ser foda. Então é isso aí, galera. Obrigado por assistir até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo e comentar aqui embaixo o que que você achou desse trailer. Isso mesmo. E agora aqui, ó. Se inscreve. Veja os outros vídeos também. Muito legal. Isso mesmo. Então... Tchau!